Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Murilo Reis e o nosso amigo Paulo Sérgio está comemorando 30 mil seguidores no YouTube. E para poder presentear os seus seguidores no sorteio que vai haver de brindes, desse pacote de super brindes que vai ter, nós vamos conceder dois brindes para o vencedor. O primeiro é essa camisa aqui, da Upgrade Construir Treinamentos, que é a minha empresa. E o segundo é o nosso grande livro, Precisa-se de Engenheiro, como construir sua carreira em bases sólidas. Então eu estou aqui para desejar boa sorte, participem deste sorteio e vou torcer por vocês. Um grande abraço, Paulo Sérgio, parabéns, seu canal realmente é um diferencial na engenharia brasileira. Valeu galera, abraço!